O que é isso? Nesse episódio a gente viu aí que a nossa protagonista, que no caso é uma mulher, ela é bem louca, aquela louca que ela é apaixonada, tipo, bem louca, bem maluca mesmo, vocês vão entender. Bom, nesse episódio a gente viu que quando o herói, né, podemos dizer assim, já que o protagonista é ela e não o cara, quando o cara entra, que no caso são crianças do sino fundamental, mas eu vou chamar ele de cara. Quando ele entra, ele é recebido por ela, dizendo que ela inventou um filtro e daí ela filtrou a urina dela, é, já começa bem assim. E daí que ele quer que, ela quer que ele beba a urina dela, que no caso foi filtrada. E, assim, visualmente parece realmente que foi filtrada, já que tá na cor bem de, do líquido, tipo, bem semelhante à água, que a água é clarinha, né, bem cristalina. E daí ele fica, lógico, né, como qualquer uma pessoa não ia beber, tipo, ele recusou de imediato. Só que aí ela fica assistindo, assistindo, e várias vezes ela acaba deixando claro que ela quer, porque quer que ele beba, porque ela tem seguindo as intenções ali. É tipo assim, bebe, tá ligado? Ela quer que o amor da vida dela beba a urina dela. É meio estranho isso, mas psicopatas pensam assim. E daí que ela acaba fazendo até a garota lá que participa do clube, é tipo um clube de ciências, faz ela beber. Eu achei isso muito incrível, sério, a garota bebeu a urina do morro. Outra garota, tipo, mano, quem faz isso, tá ligado? A outra garota dá pra perceber que ela também é muito maluca. E acaba que, nisso aí, elas ficam doidas, ele foge e não bebe a urina dela muito bem. Pelo menos uma coisa aí, esse cara é normal. E daí que na próxima coisa que aconteceu nesse episódio, já que são 10 minutos, mais ou menos, 10 minutos, sem contar com a opening e a ending, ele vai também num outro momento onde ela inventou uma máquina que deixa totalmente a saia de uma garota por baixo da saia da garota com a visão do espaço, tá ligado? As estrelas, essas coisas. E ela começa a fazer de qualquer jeito, querer que ele veja, 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 e quando ele acaba aceitando, o objeto realmente funciona. Aí ela começa a fazer com 10 graus, assim, levantando a saia e vai 180 graus, até que realmente dá certo. E daí que chega o momento que eu achei mais bizarro. Porque, querendo ou não, é bizarro você, ela querendo que ele veja por baixo da saia dela. E outra coisa é que ela falou pra ele, porque uma mulher normal não falaria pra um homem, que ela não tava usando nada por baixo. Isso eu achei muito bizarro. E acaba que no final, por ele ser tão bobo, é aquele tipo, cara, que ele é retardado, ele é muito bobo. Ele só vai entender que ela gosta dele quando ela fala assim, eu gosto de você. E mesmo assim ele vai duvidar, ele não vai levar pro lado romântico, tá ligado? E daí que no final ela fala assim, pra ele, pra ele olhar embaixo da saia dela. Porque, é, acaba lá que dá um papo lá, que ela diz que as mulheres não tem o que os homens tem. Aí ele fica curioso, e ele é tão bobo que ele pega e desliga o bagulho lá, e ele começa a querer levantar a saia dela. Aí ela chama a amiga dela lá, né, que faz parte do clube, pra ajudar ela. Porque ele tava meio que, realmente, ali ele tava atacando, era um assédio, tá ligado? E assim acabou o episódio. Eu gostei bastante do anime, porque, além de ser 10 minutos, mais ou menos, como eu disse, no total, do episódio é 11 minutos e 40 segundos. Mas, sem contar o Peningenjin, que já é quase 10 minutos só de episódio. Eu gostei bastante, porque por esse tempo ainda vale muito a pena. Eu acho que também podia ser um anime de 20 minutos, que não faria muita diferença. É muito engraçado, é meio idiota, mas faz você... É, digamos que sim, eu gostei, tá ligado? É aquele animesinho bobo de toda temporada, toda temporada tem esses animes. Se não é anime de 11 minutos, é anime de 3 minutos. Então, tipo assim, cada vez um menor que o outro. E o mais engraçado disso, é que cada vez que o anime é menor, vale a pena, tá ligado? Enfim, o anime é muito bom. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, depois volta aqui e comenta o que você achou. Porque o anime vale a pena assistir, eu acho que com 3 episódios dá pra dizer uma opinião mais certa sobre esse anime. Se realmente vale a pena ou não. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Sério, tem muito conteúdo legal aqui de animes e mangás que você vai gostar. E não esquece do like, porque o like é muito importante. Enfim, muito obrigado mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.